Isso aí, rapaziada, entrando no ar aí, conexão PVT especial, né, viemos aí conversar com o nosso Ronaldo Jacaré, e aí, meu amigo, como é que você tá depois dessa cirurgia no braço? Cara, graças a Deus, tô me recuperando bem, o pessoal tá até impressionado com a minha evolução, assim, dessa lesão, né, foi uma lesão bem séria, mas a cirurgia foi um sucesso, colocaram alguns parafusos e platinho no meu braço agora. Mas você até que fez pouco, né, Jacaré? Minha referência é o Minotauro, que tem 22 pelo corpo, né, você é um cara privilegiado, né? Foi engraçado, eu nunca tinha me lesionado, né, de um tempo pra cá eu comecei a me lesionar muito, né, aí quando eu me mudei para os Estados Unidos aí eu parei de me lesionar, e essa foi a lesão mais séria depois de muitos anos, aí sem sofrer nada, sem ter nenhum problema com lesões. A mesa de cirurgia mesmo, quantas vezes você foi na sua carreira inteira? Rapaz, o Minotauro conto, eu não conto não, eu acho que eu fui umas oito, eu acho. Umas oito, né? E eu te vi ali, você filmou, foi você ou tua esposa, cara, Larissa, que filmou você voltando da cirurgia e tal, você ainda tá meio drogue ali, né, cara? Cara, ela me zoou muito, cara, foi, é, voltando da cirurgia ela tava me filmando lá. Eu vi que você tava tantão ainda, mas tu gostei de ver que tu meteu o inglês ali, meu irmão, doidão ainda da cirurgia, tu ainda falando inglês. Aí que eu falo inglês mesmo, eu tô louco, né? Pô, o inglês fluiu bonito ali com as enfermeiras, rapaz, que impressionante. Funciona, quando a gente tá loucão, funciona. Cara, e uma coisa que me impressionou, né, eu falei com o Dedé ontem também, é que ele disse que você não sentiu a dor, isso me impressionou muito, que quando ele entra no octógono, né, que você tinha lesionado o braço, ele falou, e aí e tal, e você realmente, a gente vê na transmissão, que deu pra, cara, o estrondo foi muito grande pra gente que tava ouvindo, e você levanta ali, você tá incomodado, você sente que o braço tá desarticulado, mas você não parece que tá sentindo dor, né, não é uma coisa desesperadora. É, eu tenho muita resistência à dor, minha esposa até fica brigando que eu fico às vezes com dor e não tomo remédios pra dor, entendeu? Eu falo, não, não tá doendo, não tá doendo. É, é, tipo assim, na realidade doeu, né, mas não foi uma dor insuportável, assim, que eu faço, ai, não aguento a dor, entendeu? É, é, e foi engraçado que, tipo assim, meu braço, quando ele deu a chave, eu olhei pro meu braço e falei, meu Deus do céu, cara, eu falei, caramba, cara, eu não imaginava que aquilo ali ia pegar, que o golpe ia pegar. Aí eu falei, será que eu tô desaprendendo o jiu-jitsu ou alguma coisa assim desse ponto? Ontem encontrei o dez vezes campeão mundial Bruno Malfacinho, e ele falou a mesma coisa pra mim, caraca, Jacaré, eu achei que não ia pegar. O Dedé falou a mesma coisa, o Dedé falou a mesma coisa ontem. É, eu achei que não ia pegar, eu também achei que não ia pegar, entendeu? Cara, eu tô numa maré ruim, cara, tô numa maré de má sorte mesmo, né, Alonso? Cara, mas o que que ele falou pra você naquele momento ali, né, quando ele vai falar com você? Eu também entrevistei o André aqui, mas o que que ele te fala? Você lembra o que que ele te fala? Lembro, 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 cara, eu fui um atleta muito respeitoso, entendeu? Pô, uma satisfação enorme lutar com um cara com, tipo, um cara igual ele, tá? Um cara gente boa, um cara respeitador, entendeu? Parabéns pra ele. Ele treinou muito pra conseguir esse feito aí. E ele me pediu desculpa, cara, você acredita? Que coisa, né, cara? Desculpa, eu falei, cara, é coisa de esporte, meu irmão. Deus te abençoe, cara, parabéns pela vitória e tal. Era de esporte, não fica chateado, não. Ele falou, pô, queria que você voltasse pra casa, queria que você abraçasse os seus filhos, cara. Eu falei, eu vou fazer isso, meu irmão. Só que meu braço vai estar ruim, mas eu vou fazer. Vou demorar uns dias a mais aí, eu acho que vou ter que passar de cirurgia. Mas aí foi isso, cara. E você viu, você não lembra, lógico, né, cara? Porque você é um cara idolatrado aí pelo todo mundo do jiu-jitsu. Mas eu fiquei bem impressionado e perguntei pra ele, né? Quando foi aquela foto que você colocou no seu Instagram, que você tá com um jacaré, que você tá com um cara de garoto? Ele falou, cara, foi em 2007, no campeonato mundial da CBJJ-E, que o jacaré foi lá, o jacaré era o meu ídolo, né? Pô, em 2007, você já tinha lutado com o Royce, já tinha conquistado os teus principais. Você já tava no MMA, arrebentando. E aí, tu imagina o garoto, faixa azul do interior de Minas, com dois strips na faixa, vê você lá e você atendeu ele super bem. Isso foi uma parada que marcou muito pra ele. Ele bota essa foto no Instagram, né, antes da luta de vocês. Obviamente, você não lembra disso, né, jacaré? Mas você deve ter visto essa foto. Não, eu vi, eu comecei a seguir ele antes da gente se marcar a luta, porque nós nos encontramos na Aficiência de São Paulo e ele postou um TBT, entendeu? Eu falei, cara, o cara é lutador e tal, me segue, pô, eu dei há muitos anos, gosto do meu jiu-jitsu, eu vou seguir ele. Eu comecei a seguir ele, entendeu? Antes de marcar a nossa luta, eu ainda sigo ele nas redes sociais. Muito legal. É isso aí, cara. Cara, eu tenho lutado por muitos anos, cara. Eu sou muito feliz com tudo que Deus me proporcionou ter, entendeu? Através do meu esforço. Até, cara, jacaré, Léo, bota aquela foto do jacaré, até pra gente fazer uma referência de tempo que esse cara começou, porque nem eu sei direito quanto tempo ele já tá na guerra. Essa foto que eu fiz quando eu fui lá no Henrique, rapaz, eu acho que aí tu era marrom ainda, né? Já tinha saído da rocha. É, isso aí, eu tinha acabado de pegar a faixa preta aí. Ah, tu tinha acabado de pegar a faixa preta, exato. E, pô, você começou na... Não, eu tinha pagado a faixa preta de judô. Eu tinha pagado a faixa preta antes da jiu-jitsu. É, então tu era marrom ainda. Era marrom ainda. Foi quando você lutou com o Roger naquela final daquele mundial de 2003 histórica, né? Então, quer dizer, 2003 ou 2002? Eu te conheci... Não, com o Roger eu lutei, né? Na final dele me machucou o meu braço. Não, não, antes. Eu falo da final que foi a primeira capa da Tatiana de faixa marrom, 2002, né? 2002. Pô, ali tu já era marrom. Quer dizer, você já tá competindo, jacaré? Você começou a competir que ano, assim? Competir em alto rendimento na rocha, por exemplo? Descer de Manaus pra vir no tal mundial? Cara, eu comecei... Pra mim, eu comecei desde 99, quando eu perdi o mundial na faixa azul. Aí eu falei, cara, eu não vou mais... Não quero mais perder, não, bicho. Eu voltei... Aí eu só treinava e dormia, cara. Era o dia todo. Que ano você falou? Que ano você falou? 99. 99. Aí depois de 99, eu nunca mais voltei sem nenhuma medalha de ouro pra casa, entendeu? 99 até 2005 eu lutei. Eu lutei de 2000 até 2005. Foram cinco medalhas de ouro e cinco absolutos. Jacaré, hoje quando a gente olha, né, cara? Essa história toda, quer dizer, 99, 21. Então, 22 anos lutando em alto rendimento, lutando tudo. E uma coisa bacana que eu gosto de lembrar, né, cara? Dessa primeira visita que eu te fiz lá ainda de faixa marrom lá em Manaus, é que você morava na academia, né, cara? Uma coisa que você falou que marcou é que eu tenho a maior cama do mundo, cara. Eu sou muito feliz que eu tenho a maior cama do mundo, que é o tatame da minha academia. Você não tinha nada, né, cara? Você não tinha estrutura nenhuma. E hoje, cara, graças, obviamente, ao seu mérito, ao MMA, ao jiu-jitsu, a tudo que você construiu, pô, a estrutura que você tá dando aí pros teus filhos, né, Jacaré? Ah, cara, é uma coisa louca, né, cara? A gente, aqui, tipo assim, eu olho tudo que a luta me proporcionou. E eu sempre falo, graças a Deus, cara, graças a Deus. Graças a Deus. Eu tenho lutado por muitos anos e eu construí uma carreira de muitas vitórias. Cara, eu fico até emocionado quando eu começo a me lembrar, porque às vezes a gente não tem, não sabe a proporção do que a gente conquistou até alguém começar a falar, entendeu? Outro dia, minha esposa tava forçando minhas coisas e falou, Jacaré, olha isso aqui, cara. Eu tenho camisa do Atlético, com o meu nome. Eu tenho camisa do New York, né, do time de basquete de Nova York, com o meu nome. Eu lutei, cara, eu lutei, cara, em vários lugares do mundo. Eu fui em Menevente, cara, foi impressionante, cara. Não, e outra, cara, que me impressiona, assim, que eu falei, caramba, esse cara vai longe no MMA em qualquer esporte, foi quando... Pode jogar essa aí, Léo? Foi quando eu fiquei, cara, quando eu fiquei muito impressionado, porque, assim, você lutava peso absoluto em tudo, né? E aí você ganhou, numa semana você lutou peso absoluto na CBJJ e na outra semana você lutou peso absoluto na CBJJ, cara, e você ganhou nos dois, cara, peso absoluto. Aí são as quatro medalhas, uma das primeiras matérias que eu fiz contigo. Aí eu falei, pô, meu irmão, esse cara não é normal, não. Quantas lutas você fez em sete dias, Jacaré? Dez dias, né? Em 2004, 2005, eu fazia em torno de 20 lutas em dois finais de semana. 21, 22, 20... Eu passei, acho, quatro anos fazendo 20 e poucas lutas em dois finais de semana. 20 e poucas, e é por aí. Porque o peso médio, peso médio, meio pesado, que eu lutava, era muita gente, né? Que era até 88, 38, 300 de kimono. Caraca, muito cachorro-grossa. E teus moleque, cara? Tem alguém que tá seguindo aí, tá seguindo por esse caminho da luta? Ou são igual os filhos do Vitor, né? Eu tava falando com o Vitor essa semana. Pô, falou que são três talentos. Uma é campeã de vôlei, outra é campeã de ginasta. E outro tá indo pro futebol americano, né? Mas ninguém pra luta. Os teus, alguém tem aptidão pro... Aptidão, não tenho dúvida, que geneticamente, pela tua esposa e você, se eles quiserem, eles terão. Mas tem alguém indo pelo caminho do esporte? Ou ainda não? Tem, tem. O mais velho gosta muito de futebol americano, cara. Ele é muito forte. É um cavalo, moleque. Esse mais velho é muito forte, cara. O mais novo, ele é cumprido pra caramba. Ele é cumprido, ele gosta de luta. Esse aí, eu acho que não vai ter como escapar, não. Esse aí gosta de luta. Gosta muito. Ele toda hora fala, Papai, por que vocês não me treinam? Por que vocês não me treinam? Eu vou começar agora. Minha academia vai ficar ficando pronta. Eu vou começar a pegar o menino aí. Ah, isso é uma outra coisa que eu queria falar com você, cara. Léo, posta aquela foto, por favor, que você postou ontem no teu Instagram. Eu queria que tu falasse pra galera. Olha aí. Já com o braço operado, mas tá lá na obra. Abri, aquela academia, a última vez que eu te entrevistei, você falou que tava construindo uma academia. É, essa academia tem... Essa aí que você tá aí, você tá aí numa... Eu comprei, tem três portas dessa daí, entendeu? São 4 mil square feet, em torno de 300 e poucos metros quadrados. 300 e poucos metros quadrados lineal, acho. É a minha academia que tá saindo. Eu fui lá, eu tinha uma foto na frente da obra. Mostrar pra galera que tá... Tá aí, pô, a foto aí. Mostrei aí. Aí a foto aí. Tá aí, então. Essa foto aí. Então, e quando deve ficar pronta e qual barra? A previsão é setembro. Vai ficar aqui na divisa. Vai ficar na divisa de um indemírio, de um integrado de Jocô, no meinho. É uma localização bem legal aqui. Quanto tempo da tua casa é de carro, mais ou menos? Alguns minutos. Hã? Uns oito minutos, no máximo. Oito minutos rapidinho, né? E a tua ideia qual é, Jac? A partir de agora que você não renovou com a UFC, eu sei que, pô, falei com o André, ele falou, cara, dá tempo pro Jacaré se recuperar pra ele decidir a vida dele. Mas independente de qualquer coisa, a tua academia, você vai focar nela? Você, a tua ideia é dar aula nela também? Como é que é? Ou botar professores pra dar aula? Vai ter o quê? Jiu-Jitsu? Vai ter musculação? MMA? Qual a ideia dessa academia? Vai ser uma academia única e exclusiva pra Jiu-Jitsu. A minha academia. É um sonho que eu tenho, entendeu? Eu sempre pensei assim. Vai ser Jiu-Jitsu. Não vai ter nada de MMA. E se alguém de MMA quiser ir na minha academia, vai ter que treinar Jiu-Jitsu. Vai ser pra treinar Jiu-Jitsu. Não vai ser diferente. Entendeu? E, cara, eu acredito e tenho quase certeza que vai ser uma das academias, se não a academia mais bonita de Jiu-Jitsu do mundo, cara. Porra, que legal. E você tem algum outro professor que você vai trazer pra dar aula? Ou vai ser você, minha mãe, integral? Não, eu vou dar aula, eu vou dar aula. Eu já estou fazendo os planos de aula aqui pra academia, entendeu? A gente tem um foco bastante certo também. A gente quer focar em crianças especiais, entendeu? Eu quero fazer um trabalho com isso. É um sonho que eu tenho, é uma vontade que eu tenho, né? Tipo, criança com déficit de atenção, autismo, hiperatividade, né? Já estou fazendo um estudo com psicólogos pra me ajudar nesse ponto, entendeu? Não vai ser fácil, porque eu quero que todo mundo tenha inclusão, sabe? Eu quero que todo mundo, que os pais se sintam à vontade. Então, eu estou fazendo um estudo e estudando sobre isso. E eu quero ter reuniões com os pais também, das crianças, entendeu? Uma vez por mês, pra que eles entendam também, por exemplo. Aqui, meus filhos também, alguns têm dificuldade. Por exemplo, o meu do meio, eles sempre têm que estar grudando em alguma coisa pra andar na rua, entendeu? Antigamente, eu ficava bravo porque ele ficava segurando em mim, entendeu? Hoje, eu até gosto, porque eu entendi o que ele tem, entendeu? Então, é bom a gente entender o que nossos filhos têm pra gente poder ajudar, entendeu? Pô, muito bacana, Jaca. Demais aí. E com relação... Eu estava conversando com o André, né, cara? Sobre esse negócio de não renovação e tal. Você já tinha essa consciência, Jaca, que se não... Com relação à não renovação, porque era a tua última luta do contrato. Como é que o UFC chegou a falar abertamente isso? Não, não falaram comigo, não. Já anunciaram, já. Eu acho que a empresa funciona dessa maneira, entendeu? Eu também não fiquei nem bravo, não. Eu acho que é a ordem natural das coisas pro UFC, entendeu? Eu venho lutando por muitos anos, entendeu? Eu acredito que eu tinha que estar mais motivado pra lutar, entendeu? Comparando com outros tempos, você diria que dessa... De uns tempos pra cá, você não tinha mesmo a motivação pra treinar, Jaca? É, porque o negócio é que os meus treinadores, eles confiam muito em mim. Eles sabem do meu potencial, entendeu? Então, eles me empurram. E eu fico até muito triste por eles, porque eles fazem um trabalho excepcional, entendeu? Eles fizeram um trabalho excepcional. Mas eu tenho que querer mais que eles, né? Não é eles que têm que querer mais que eu. Então, talvez por esse motivo... E também a fada, a má sorte também, né? Desculpa, mas isso é má sorte também, né? Não tá... A maré não tá muito a nosso favor. E você considera isso o fato de, na época que você tava no teu ápice lá, né? Qual o momento que você sente ali que você realmente deveria ter tido a chance do cinturão, Jaca? Que você foi injustiçado de toda a sua carreira ali? O momento que você fala, pô, ali, ali realmente eu merecia. Ah, cara, quando eu entrei no UFC, eu era três lutas. E desfalaram que eu ia lutar pelo cinturão, entendeu? Eu não... E não me deram essa oportunidade. Eu tive oito vitórias ou sete consecutivas e eu não tive a oportunidade, entendeu? Então, mas aí passou, entendeu? Mas eu, cara, eu não fico chateado, não, Alonso. Eu agradeço muito a oportunidade de ter lutado no UFC, entendeu? E eu sempre, eu sou um cara crente, eu sempre oro e falo assim, pô, que seja feita a vontade de Deus. Agora que eu não sou campeão, que eu não fui campeão, quando eu lutei pelo cinturão, vou ficar reclamando? Ah, já passou, gente. Mas, tipo, naquele momento ali, por exemplo, que você tava com o peitoral rompido ali, se eu lutasse com o íter, que é com o peitoral normal, certamente a luta teria sido, talvez, transcorrido diferente, né, já? Ah, acredito que poderia ser assim, mas já passou. Eu não gosto de ficar tentando mudar uma coisa e já aconteceu, entendeu? Ele ganhou, ele foi vitorioso, então eu não fico... Bola pra frente, né? Bola pra frente. Eu não fico remoendo nem vitória nem derrota. Eu olho sempre pro futuro, entendeu, Marcelo? Sem dúvida. E falando em futuro, Jacaré, você já pensou nisso ou você ainda não parou pra pensar, né? O André falou, cara, dá o tempo dele, deixa ele se recuperar. Mas agora, nesse momento, se te perguntarem, Jacaré, você vai continuar no MMA, alguma organização, ou vai parar e seguir teu projeto do jiu-jitsu? Qual é a tua ideia nesse momento agora? A realidade, eu nunca decidi nada do dia pra noite, Marcelo Alonso. Minha vida toda, eu nunca decidi nada do dia pra noite, entendeu? Eu tô muito forte, tô com saúde, minha puxança física ainda tá boa, eu só não tenho feito o suficiente pra fazer isso se sobressair, entendeu? No momento, eu diria que eu não tô aposentado, entendeu? No momento, Valde, eu quero ir aqui, você tá. Eu não tô aposentado, não. Eu não tô aposentado. Quem decide sou eu, Marcelo. Eu ainda não decidi. Se eu não decidir, eu não tô. Entendeu? Sem dúvida, sem dúvida. E é o que eu falei lá naquele meu post, cara. Eu acho que tu tem muita lenha pra queimar aí. Se fosse outros tempos, Jacaré, era aquilo, né, cara? Caramba, não estou no UFC, depressão. Meu amigo, agora, tem gente que tá optando sair do UFC pra receber melhor. Eu falei isso, Verdun. Poxa, olha o cara de sapato, olha o mutante aí, cara, quer dizer, disputando um milhão na PFL aí, lutadores que talvez muitos não tenham, pô, metade da tua história, entendeu? E estão lá disputando e chegando. Você vê o, pô, aquele rapaz, o campeão dos pesos leves lá da ATT. Pô, cara, meu irmão pintava a parede, ninguém esperava nada dele. Ele foi lá, ganhou dois milhões de dólares. Então, assim, eu acho que é o que o André falou, é uma decisão sua, né? E é o que você mais falou, mais importante, né, Jacaré? Tem que, na atual conjuntura da UMA, não adianta também entrar sem estar 100% decidido, com vontade, e ter nada pra ser o Jacaré que a gente conhece que você é, né? É isso aí. Mas, tipo assim, cara, eu sempre ganhei muito dinheiro no UFC. Eu não sei qual foi o contrato que esses caras assinaram com o UFC, entendeu? Mas o meu contrato foi um contrato bom, muito bom. Eu ganhei muito dinheiro no UFC, entendeu? Mas muito dinheiro mesmo. Então, hoje você poderia parar, se você quiser, se você decidir parar, você tem condições de dar um futuro pros seus três filhos aí, tranquilamente. Com certeza, sim, sim, sim. Você ganha dinheiro a sua maior motivação, seria o fato que você... Eu sempre ludei pra vencer, né? Porque eu quero ser campeão, entendeu? Mas o UFC sempre me pagou muito bem, igual campeão. Eu sempre recebi igual campeão. Entendi. Quer dizer, então, é o que você falou, né? A motivação é parar e pensar, né, Jacaré? Esse braço aí, o que os médicos falaram? Quanto tempo você vai... Rapaz, eu sempre vou pelo doutor Ritz, entendeu? Ele é um cara bem cuidadoso, né? Ele sempre dá muito tempo. Eu vou sempre... Eu sou o cara que... Ô, doutor, e aí? Como é que dá? Posso fazer isso? Não, Jacaré. Não pode, não. Eu fico parado. Na realidade, eu só fico perguntando pros médicos, né? Eu acho que dois meses, cara. Dois meses. Dois meses? Ele falou seis pra mim, porra. Aí, tá vendo? Tá vendo? Eu fico perguntando pra ele. Eu tô conseguindo fazer isso. Eu posso fazer alguma coisa? Tá vendo? O doutor Ritz é fogo. Ele é, cara, ele é muito cuidadoso, cara. Pô, Ritz é nota mil. Cara, ele é fogo. Esse cara é impressionante. É um cara também que sempre tá com a gente. A gente tem muita sorte de ter um amigo igual o doutor Ritz. Ele liga, ele pergunta, ele ajuda. Ele sempre, pô, ele ligou e falou, pô, vou ver se tem um médico bom pra te operar aí, cara. Essa cirurgia é muito séria. Pô, você tem que ser um cara bom pra te operar. Eu tava no hospital e falei, doutor, eu não vou pra outro lugar, não. Eu só saio daqui operado, cara. Eu não vou sair com esse braço pendurado daqui pra ir pra outro lugar, não. Já fiz a internação. Tem que ser aqui. E ele ficou bastante preocupado, né? Aí, depois da cirurgia, eu mostrei... Eu mostrei... A radiografia. A radiografia ficou bem, muito bem fixada, aparentemente.